Oi meus amigos e minhas amigas, que bom estar aqui com vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Mara Zenaro. Hoje eu vou mostrar para vocês como que eu faço ervilha seca, também conhecida como ervilha partida. Uma maneira simples, rápida, sem usar a panela de pressão. Aqui neste recipiente eu tenho 500 gramas de ervilha seca e aqui eu estou adicionando, olha, água, temperatura ambiente até ultrapassar assim, acima da ervilha, três dedinhos acima da ervilha. Tenho aqui quatro colheres de sopa de vinagre branco. Pode ser o vinagre da sua preferência. Deixa descansar nesta água por mais ou menos oito horas. Já retirei da geladeira. A ervilha já vai estar bem mais hidratada e pronta para o cozimento. Agora é só descartar esta água. É na água do molho que estão os antinutrientes que atrapalham a absorção dos nutrientes. Agora aqui é tão fácil, olha, você pega um escorredor, coloca dentro da pia, né, para ficar uma coisa bem prática, né. Aí você coloca, passa a ervilha ali no escorredor, já vai lavando, olha, a torneira já vai caindo água direto ali na ervilha. Vai lavando, pega com a mão assim, vai dando uma leve prensadinha nela e pronto. Já coloca na panela e vamos ao cozimento agora. Na verdade, eu falo que é um pré-cozimento, por quê? Porque a partir do momento que ela começa a ferver, ela levanta espuma, muita espuma, olha só. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou, novamente, lavar esta ervilha, olha só. Aqui está, para tirar, né, todinha essa espuma. Vou lavar bem lavadinha. E toma cuidado, tá, gente, com o encanamento, tá? Sempre já colocando água, água corrente atrás, né, para ela não... Você sabe que senão os encanamentos da gente vai tudo para o saco, né, como diz o ditado. A água quente ressega todo o encanamento, né, pessoal? Então, aqui, olha, eu já lavei e já coloquei aqui na panela. Eu já tenho aqui reservada uma chaleira com água bem quente. E vou colocar, novamente, no fogo, por isso que ela já está quente. Como a ervilha já está pré-aquecida, né, então, eu não vou colocar água fria. Eu vou colocar água quente, tá bom? Aí, já vou levar, novamente, ao fogo. E ali, eu vou deixar os minutos necessários e vou falar para vocês, tá bom? Agora, aqui, pessoal, quando ela começar a ferver, a água começar a ferver, ela vai soltar mais algumas espuminhas, nem tanto como da primeira vez. Aí, você pode tirar, assim, retirar com uma colher, olha, tá vendo? Não é preciso lavar novamente, tá? Aí, você vai tampar a panela, mas não tampe a panela também. E aí, você vai ver, feelings? E aí, você vai me location. Legenda Adriana Zanotto Que você tenha gostado, se você gostou, deixe um joinha aí pra mim Se você ainda não for inscrito, por gentileza, se inscreva, deixe um comentário E até o próximo vídeo, se Deus nos permitir Tchau, tchau